Olá pessoal, hoje eu vim ensinar vocês a comprarem e a se cadastrarem no meu espaço digital Natura, tá? Então vamos lá, eu tô aqui pelo aplicativo no celular, mas no site é basicamente a mesma coisa. Vem nesses três pontinhos aqui do lado esquerdo, ó, faça seu login ou cadastre-se. Só que antes disso, abaixo tem selecione consultora, então você clica, me seleciona como sua consultora, que é Leila K Cosméticos, Leila K Cosméticos, clica na lupinha, vai aparecer, ó, já apareceu eu aqui, tá vendo? Então seleciona, ó, confirma, aperte em continuar, pronto, você já me selecionou como seu consultor. Vamos aqui fazer o login ou se cadastrar, então vamos lá, quero me cadastrar. Coloque o nome completo, CPF, e-mail, a senha, siga aqui, ó, o que pede a senha, tá? Pra poder aceitar, confirma a sua senha, CEP, e assim vai, ó, coloque o número de telefone e clique em entrar. No meu caso, eu vou voltar como eu já tenho o cadastro, vou colocar aqui o meu e-mail e a minha senha. Clico em entrar. Uma vez feito o cadastro, você vai entrar desta forma, tá? Já acessamos o site. Agora nós vamos vir aqui nos três risquinhos novamente, do lado esquerdo, e tem uma nova função, ó, já tem aqui o meu cadastro e eu como consultora, tá vendo? Essa nova função aqui, ó, abaixo do consultor é meus cupons. Você clica aqui e você já vai saber os cupons que estão ativos, ó. Só você clicar e colocar copiar. Ou ir aqui embaixo, ó, copiar o código e ir para a vitrine de produtos. Eu coloco a ver produtos. Aí aqui já vai entrar na seleção do próprio cupom, tá? Mas eu vou voltar aqui, vou fazer uma simulação sem esse cupom, vou fazer com o meu. Ó, comprar aqui um protetor. Comprar um sabonete. Tá vendo a sacolinha aqui com dois produtos? Só clicar em cima. Clicou, finalizar compra. É bem simples. Você confirma os produtos que tem na sua sacola, né? Confirma o seu endereço de entrega. Aqui embaixo estão os dias que vão, que são para chegar na sua casa. E aqui embaixo já está o meu cupom, mas eu vou remover ele. E vou colocar para vocês aqui o cupom novamente, tá? Desse mês agora é 10 novembro. Caso ele não entre, você remova e coloque novamente, tá? Aplicar. Tanto esse meu cupom, como os cupons da Natura. Esse meu é bom para presente, porque da Natura não tem nenhum cupom, tá? Vocês confirmem aqui o valor a ser pago. A forma de pagamento, cartão de crédito ou boleto. No cartão de crédito pode ser em até seis vezes sem juros, desde que a parcela dê no mínimo 30 reais. Aqui, por exemplo, se fosse 60 reais, daria para dividir em duas. Mas como não é, então é só em uma parcela. Ou aqui no boleto, tá? Então é isso. E clicar em finalizar. Pronto, está feita a compra. Tá bom? Então foi esse o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.